Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Aqui quem fala é Daniel Caspary e hoje nós vamos aprender a modelar uma banqueta de madeira muito bacana aqui no 3DS Max. Então para a gente poder começar a criar esse modelo, a primeira coisa que nós precisamos são as famosas referências. Para você que já nos acompanha há mais tempo, sabe perfeitamente disso. Então vamos abrir aqui essa pastinha, onde nós temos algumas referências separadas e junto com essas referências eu também deixei as texturas e uma imagem HDRI que nós vamos utilizar no final dessa videoaula. Se você quiser utilizar esses mesmos arquivos, você pode acessar o nosso site e fazer o download direto através do botão Download que estará junto com a postagem. Vamos começar então a criar esse modelo através da referência. Eu vou carregar essas referências que estão aqui na nossa pasta para o 3DS Max. Para isso já sabemos, é só criar um plane pressionando o botão Ctrl, tirar os segmentos desse plane, arrastar o plane para o fundo do grid e finalmente arrastar a imagem para cima do plane. E aqui vocês vão ver que a imagem já foi carregada. Como eu já falei em aulas anteriores também, é muito importante que você estude o seu modelo. Então deem uma olhada antes de começar a modelar esse objeto, abram a imagem, olhem os detalhes e na hora que você começar a modelar esse objeto, você vai sentir muito mais facilidade. Como eu já fiz isso, eu já vou partir direto aqui para a área de modelagem. Então vamos começar aqui modelando, pode ser o pezinho, pode ser o assento, o encosto ou qualquer parte dessa banqueta. Eu vou começar aqui pelos pezinhos, por se tratar de ser uma parte relativamente mais fácil. Vamos criar aqui para isso um cilindro. Como nós vimos lá na aula anterior da poltrona dinamarquesa, deem uma olhada e se você não viu, que é muito interessante, uma aula muito completa. E aqui nós vamos utilizar basicamente a mesma técnica. Então eu criei aqui um cilindro, vamos trabalhar a altura desse cilindro através aqui dos parâmetros desse objeto. Então deixamos aqui a altura um pouquinho menor, posicionamos o cilindro no local, vou deixar agora um pouquinho maior. Vamos visualizar aqui os segmentos desse cilindro, vou deixar com 8 lados e vamos aumentar aqui a quantidade de segmentos na altura. Vou deixar aqui uma quantidade razoável, pode ser 18, e assim nós temos o nosso primeiro objeto configurado. Uma vez feito isso, eu já vou começar aqui com o FFD 4x4, já que o pezinho ali da banqueta, ela reduz somente no finalzinho, na base. Então pegamos os control points para isso, reduzimos o eixo X e Y, e veja que nós temos aqui o primeiro pezinho da banqueta. Vamos lá na vista front mais uma vez, e observe que o pezinho ele vai estar completo aqui. Só para dar um efeito um pouquinho mais orgânico, eu vou aumentar essa parte também, deixando aqui um efeito de uma gota praticamente. Adicionamos o modicador Edit Poly, e editamos o topo desse objeto. Para poder editar aqui é bem fácil, eu vou remover esse polígono primeiro, selecionamos a borda, e movemos pressionando o botão Shift. Removi aqui a borda e pressionei o botão Shift para fazer essa extrusão da borda, agora nós vamos trabalhar com escalonamento. Então mais uma vez, botão Shift, movemos um pouquinho para cima, botão Shift mais uma vez. Para fechar esse modelo aqui 100% Quad, eu vou começar aplicando um cap, e ele vai fechar, e depois com a ferramenta Cut, nós vamos recortar aqui na horizontal e na vertical. Então faço um recorte na horizontal, depois na vertical, faço o mesmo procedimento lá no pezinho, faço um recorte na horizontal e depois um recorte na vertical, e assim o nosso primeiro pezinho está pronto. Vamos lá na vista front mais uma vez, e vemos que o modelo está finalizado. A partir de agora eu vou mover esse pezinho para o lado, porque eu quero utilizar ele com estas referências que nós temos aqui. Então começo aqui posicionando o pezinho sob essa referência, aplicamos o modificador FFD 2x2, Control Points, movimentamos os pontos de controle para o lado, no caso para a esquerda, rotacionamos um pouquinho, e vou mudar aqui também a altura dele, vou deixar um pouquinho mais alto aqui, só para poder acompanhar um pouquinho a proporção dessa banqueta. Depois de feito esse procedimento, vamos posicionar o ponto pivô aqui no meio também, vou tentar encontrar mais ou menos aqui o meio desse objeto, através do ponto pivô, vou tentar encontrar o ponto central, aqui eu acho que está bom. Vamos criar uma cópia agora através do botão Mirror, e essa cópia será no eixo X. Marcamos aqui a opção de cópia como instância, e assim nós temos as duas cópias no modelo de instância. Vamos ver na perspectiva como está ficando, e eu vou puxar os pontos de controle também um pouquinho para frente, só para deixar aqui uma leve inclinação. Depois de feito isso, vou criar mais uma cópia agora desses objetos, então agora eu vou começar criando aqui mais uma cópia em outro eixo, no caso o eixo Y, movemos aqui para o lado, mais ou menos aqui está bom, depois criamos mais uma cópia no eixo X novamente. Então veja aí que temos as quatro cópias. A partir disso, se eu movimento aqui o ponto central, o eixo dos nossos Control Points, eu consigo controlar os quatro objetos. Perfeito, até aqui tudo bem. A próxima parte que nós vamos fazer são essas ligações aqui entre os pezinhos. Então vou começar aqui criando uma dessas ligações, inclusive eu posso criar até uma cópia desse objeto aqui pressionando o botão Shift, marcamos a opção Copy, removemos o FFD 2x2, centralizamos os Control Points, então vamos marcar aqui a opção Center to Objects, e em seguida aplicamos uma simetria. Então a simetria no eixo Y, ou X aqui no caso, ou Z, uma dessas direções aqui vai atender a nossa simetria. No caso, a direção Z atendeu perfeitamente. A partir de agora é só rotacionar o objeto 90 graus, vou deixar aqui bem horizontal, posicionamos aqui acima da nossa referência, acredito que nessa posição aqui está ok, vou deixar um pouquinho mais centralizado, e agora vamos aumentar a largura desse objeto, no eixo X e Y ao mesmo tempo, vou deixar um pouquinho mais largo. Vamos lá na vista Front mais uma vez, está bem alinhado, vou fazer aqui um novo alinhamento, perfeito, e a partir de agora, eu vou converter esse objeto como Edit Table Poly, clicando com o botão direito do mouse, Convert to Edit Table Poly, removo a metade dele, vamos remover aqui um desses lados, somente a metade, já que nós temos aqui uma instância, eu posso simplesmente criar aqui um atachamento dessa peça. Então vamos vir aqui no Edit Poly primeiro, vou atachar essa peça, então atachei ele já vai fechar lá na frente, aqui atrás também ele vai fechar a nossa peça, selecionamos aqui a borda, juntamos, vou deixar aqui mais próximas o possível, perfeito aqui, dos dois lados aqui vai acontecer o mesmo procedimento, e agora eu crio uma cópia desse elemento mais uma vez, então selecionamos o elemento, criamos uma cópia desse elemento, rotacionamos esse elemento para dentro, eu rotacionei aqui 90 graus, posiciono na altura, lá na minha imagem de referência, é um pouquinho mais baixo, mais alto aqui de acordo com a referência, então deixamos aqui um pouquinho mais alto, vou reduzir aqui a largura dele, deixando um pouquinho mais estreito, posicionamos no meio aqui do pezinho, vejam que eu não rotacionei tudo, agora sim, pela vista top aqui está tudo ok, e a partir de agora eu vou só remover parte desse objeto, eu posso remover ou simplesmente escalonar aqui, para que ele faça essa união perfeita, então acredito que aqui já esteja bom, vamos só encostar aqui certinho, perfeito, e temos aqui a base da nossa banqueta, agora a próxima parte aqui seria o assento, e ainda tem aqui um pequeno toquinho aqui abaixo, mas vamos fazer o assento para ficar mais fácil de entender, para poder fazer esse assento aqui, eu vou criar um box aqui acima, pode ser um box simples mesmo, aqui está bom, com esse box criado, vamos posicionar acima da banqueta, mais ou menos na altura aqui da banqueta, só para finalizar, aqui está bom, a altura desse assento pode ser um pouquinho menor, então vamos aqui em height, e reduzimos a altura, botão F4, para visualizar aqui o wireframe da peça, e a partir de agora nós começamos a editar essa peça também, então a primeira coisa que nós vamos fazer, é essa pequena curva aqui, um pequeno chanfro, que nós chamamos na computação gráfica, para poder aplicar o chanfro, vamos lá no edit poly, selecionamos todas as laterais através de um ring, o chanfer, chanframos todas as quinas, vou aplicar aqui mais segmentos nesses chanfros, aqui eu acredito que esteja bom 5 segmentos, vai nos dar mais ou menos ali a mesma quantidade de cantos, agora eu vou ajustar através da vista front, para ver aqui se o tamanho está bem próximo, e aqui aparentemente está próximo, confiram bem esse tamanho para não dar erro, e o próximo passo é selecionar essas bordas, de cima e de baixo, então selecionei o polígon, shift edge, para selecionar a edge, aplicamos mais um chanfer, só que esse chanfer agora será menor, vou aplicar aqui um chanfer, reduzido nessa peça, deixamos aqui mais ou menos esse tamanho, que dá a mesma curvatura da peça aqui, então esse chanfer eu vou aumentar só um pouquinho a mais, aqui está bom, clicamos em ok para poder confirmar, e a partir de agora eu tenho que fechar a topologia desse objeto, veja que a topologia aqui está desconectada, eu não tenho as continuações, então vou começar nesse pequeno ponto aqui, fazemos um connect, depois eu aplico mais um cut aqui, para recortar de ponto a ponto, aqui também eu faço o mesmo procedimento, para sempre, para sempre sinto muito mais.